E aí mano, saiu a nova temporada do COD de MW3 e Warzone, tem bastante coisa aqui pra eu ver e também saiu a Rebirth, né, se eu não me engano, a Ilha da Resurgência, não sei se eu vou jogar lá, não sei, mais uma skin do Snoop Dogg, só que o que eu tô mais interessado é a Sniper nova, a Morse, a Sniper do COD Advanced Warfare, que foi um COD que eu joguei até que bastante assim, só que na época meu PC não rodava, então eu dei uma skipada, né, e eu jogava num PC, depois eu explico, depois eu explico, enfim, vamos pegar a Sniper aqui. Aí, Sniper nova, cacete velho, nem ferrando que eles trouxeram esse Sniper, cara, isso daqui era uma Sniper que não dá reload, né, eu esqueci certinho como que era chamado, mas as balas dela são magnéticas, alguma coisa assim, ah, colocaram dois coletes novos também, eita, cacete, três coletes novos, nossa, nem ferrando, coletezinho com quick fix, cara, eu vou ter que deixar isso daqui pra desbloquear, na moral, regenera saúde depois de uma baixa, é insano, velho, insano, cara. Ó, eu vou testar ela cleanzona assim, sem camuflagem nem nada, sem attachment pra ver como fica, e depois eu vou upando ela, já vou até ligar um double XP aqui. Aí, quase esqueci que eu tava jogando no controle, eu tinha feito aquele vídeo jogando no controle, né, na real, desde aquela época eu não tinha mudado, mano, faz tempo que eu não jogo o COD, viu, faz tempo, velho. Foda, mano, time ruim, velho. Time ruim, mano. Nossa, gente... Não sabe cada um trancar um canto, não, fica todo mundo que nem um pateta no meio do bagulho, cara. Calma aí, mano, calma aí, mano, calma aí, mano, que isso? Deixa eu ver. Tá, esse daqui no Advanced Warfare é insano o barulho dela, e deixaram bem insaninho também. Ó, saiu uns choquinhos dela, tá vendo? E ela não dá reload, né, tipo, você coloca uma bala por vez, toda vez. Ela não tem um pente, né. Tô com 16 balas, ó. Oxi! Esse Firehate, mano. Esse Firehate, cara, eu pensei que era mais lenta. Ah, não, dá pra mirar enquanto tá colocando a bala, mano. Puts, falar em teclado, meu teclado vai tá fazendo um barulhão, mano. Foi mal, mas é a vida. Eu tava jogando bastante de controle os últimos tempos aí, porque, mano, eu só consigo jogar bem de mouse se eu ficar sentado numa posição muito específica, cara. E isso tá fazendo muito mal pra mim, pra minhas costas. Então, eu fiquei jogando de controle um tempinho, e por isso que eu parei de jogar COD um tempo também. Caraca, que bagulho bruto, hein. Eu vou ter que pegar com calma, reaprender a jogar no mouse do teclado, sem sentar numa posição toda torta, mano. Todo camarão usado, porque tem suas consequências. Eu pensei que o Firehate dela ia ser lento, mas é bem rápido. Pra tu colocar uma bala por vez, ele é bem rápido, mas o ADS que é lento, cara. Só que aí, eu tô com ela nível 1, né, então, sei lá. Eu vou ter que dar uma aquecida, mano. Toma. Não me arma, não. Mano, isso daqui deve dar pra escutar do outro lado do mapa, cara. O jogo nem quis falar. Não, é. Você tá cheio de jogar muito tempo, calma aí, mano. Relaxa. Você vai cair em umas partidas, mais ou menos, aqui, e depois... Depois começa a loucura. Não, já tá direto na loucura. Eu te mexo. Nossa. Os caras tão pegando todos os tricks do mundo, velho. Calma, filho. Só do teu time. Eu não fico tentando dar reload, cara. Só que não precisa. Aí, liberei algumas coisinhas. Não vai dar pra loufar rápido, eu acho. Vai fogo que... Caraca, fica me mandando em... Olha, acabei de nascer o bagulho e o cara já tá... Que isso, velho? Que que é isso, cara? Acabei de entrar na partida, mano. Eu coloquei uma mirinha nela. Essa mirinha aqui é mais clean, né? Não sei se eu vou deixar a original essa, mas... Taca mais stun. Cara, eu acho muito da hora esse efeito, mano. Ela vai ficar toda eletrificada, né? Mó tapão, velho. Oxe, ultimamente matou? Caraca, como ele vai? Oxe. Tá vindo bufando assim por quê, mano? Mano, que spawn é esse, velho? Ó, tacou o stun. O cara é bom, né, velho? Quando o cara é bom, ele não vem pro x1. Ele tem que tacar stun primeiro. Esse mapa é interessante. Ele é pequeno, pelo menos. Os caras pararam de colocar aqueles mapas quilométricos. Muito bom. Aí, mano. Apareceu uma oportunidade muito boa. Me convidaram pra fazer um vídeo inteiro, né? Jogando World of Warships. Que é aquele game que eu fiz uns AD no início de alguns vídeos. De navio, né? De guerra naval e tal. Só que, mano... Tipo, eu trago bastante tipo de jogo pro canal, na real. Eu trago Metroidvania, Souls-like. E todos os tipos de FPS possíveis, né? Só que o jogo de guerra naval, eu acho que já é bem diferentão, assim. Pro estilo de jogos que eu faço vídeo, né? Aí eu não sei, mano. Seria uma oportunidade muito boa de eu pegar uma grana a mais. Pra conseguir melhorar a qualidade dos vídeos, né? Parar de gravar vídeo debaixo da ponte, basicamente. Só que eu não sei, mano. E aí, será que eu trago? O que vocês acham? Aí seria só uma vez, né? Um vídeo de 10 minutos jogando joguinho. Basicamente isso. O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Mano, é muito engraçado Eu mirei certo no cara, só que ele atirou e desviou a minha mira toda Boa Cacete, matei com 48 Coloquei uma classe pra mirar mais rápido aqui Eu tô quase upando ela na real, mano, eu só joguei duas, três partidas Joguei duas partidas na real, né, que a outra eu tinha caído na linha iniciada já Nossa, mas esse daqui tá estranho pra cacete Ah, mas tá bem mais rápido, muito mais rápido Toma aí, Juninho Eita, tá até batendo nas paredes aqui Caraca Esse sniper é bruto Uh, mentira Taca mais stun, hein Ó, nível 13 já Nossa, mas os caras tão atacando stun com todas as forças do universo, né Cara, esse daqui é a melhor sniper do jogo, tá Tem pente infinito Dá pra deixar mais rápido, se liga Tem bagulho de deixar mais rápido o Bolt ainda Aqui, ó, ferrolho Velocidade da alteração Fica bem, meu, sabe 11% mais rápido ainda Sendo que já tá top Eu não sinto que precisa ser mais rápido que isso Mas pode ser mais rápido que isso Tem como não, véi Sério, mano É melhor Caraca É o melhor sniper do jogo, véi O melhor sniper do jogo Não tem como, cara A única coisa que ela não serve é ser stealth Porque esse daqui Isso daqui Todo mundo ouve do outro lado do mapa, mano Assistência de mira Assistência de mira é fogo, né, véi Tudo é assistência de mira, cara O cara vê uma puxada dessa aí Que ele fala mesmo Pô, aí assiste, puxou Só passei pelo canto e já era Foi me seguindo sozinho Ai, ai, eu me divirto, véi Nossa, se esse cara deixa eu fazer isso aí Isso aí, mano Taca esse tempo Bom, mano, geral é isso Essa daqui é sniper nova Eu acho que depois eu trago mais um vídeo com a loupada Porque essa classe que eu tô aqui tá toda feia E eu tô sendo desconectado Servidor total Então, dane-se Até a próxima Tchau, 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 tchau